Aqui no baile o clima tá gostosinho A fuleiragem desenvolve aos pouquinhos Ela senta, senta, ela quica, quica Ela quer por baixo, ela quer por cima Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai, vai, vai Senta aí na minha mãe E ela senta, senta, ela quica, quica Ela quer por baixo, ela quer por cima Vem da sensualidade amanhã, vem Ai, tá gostosinho Ela se solta ao som do boizinho Do boizinho Do boizinho Ela se solta ao som do boizinho Tá estourado, vem do sul papai Ela senta, senta, ela quica, quica Ela quer por baixo, ela quer por cima Ela senta, senta, ela quica, quica Ela quer por baixo, ela quer por cima Boizinho Oh, rei da brincadeira Aqui no baile, o clima tá gostosinho A fuleiragem desenvolve aos pouquinhos Ela senta, senta, ela quica, quica Ela quer por baixo, ela quer por cima Ela senta, senta, ela quica, quica, quica Ela quer por baixo, ela quer por cima Ela senta, senta, ela quica, quica, quica Ela se solta ao som do boizinho Ela se solta ao som do boizinho É do boizinho Vem comigo, vem comigo E ela senta, senta, ela quica, quica, quica Ela quer por baixo, ela quer por cima Essa aqui eu canto ao som do boizinho Ela senta, senta, ela quica, quica, quica Ela quer por baixo, ela quer por cima Vamos embora, produções 74-9196-0000 Ou 74-999-4-0236 Me liga, mamãe!